Olá, pouca gente sabe, mas a América do Sul também é terra dos dinossauros e dos mais antigos. Eles viveram entre o Brasil e a Argentina há mais de 200 milhões de anos. São vários os esforços para tornar mais conhecida a nossa pré-história. Nós fomos até Santo André, no ABC Paulista, no Parque Sabina. Lá, as crianças encontram uma surpresa vinda direto do passado. Por aqui, eles reinam absolutos. Entre uma réplica e outra, os pequenos exploradores podem descobrir fósseis dos habitantes da pré-história do nosso planeta. Legal deles terem existido há muito, muito tempo atrás da gente e eles serem fossilizados, né? É, eu acho legal isso. Bruna já estudou sobre eles na escola. Eles eram uns répteis bem grandes, fortes, que comiam algumas coisas. Aí, eu tenho vergonha. Tudo bem, Bruna. Especialista aqui é o que não falta. Eu sei que eles eram carnívoros e alguns herbívoros. Fernanda já escolheu o seu favorito. Eu gostei daquele. Por quê? Porque ele é um pouco grande e não dá tanto medo em mim. E não é que o escolhido é justamente o estauricosauro? Uma espécie carnívora que viveu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no período Triássico. Sabia? É? Era como você imaginava? Ah, achei aquele seria, sei lá, maior, mais excitador. Parece ser rápido. Ele é pequenininho, né? Mas, comparado com a, tipo, com minha irmã, assim, ele é maior. Os dentes dele são mais arredondados, né? Ele tem as patas um pouco maiores dianteiras, que é para erguer o corpo, para conseguir alcançar as coisas no alto. E a cauda dele serve para fazer esse equilíbrio, para levantar o corpo. Essa é só uma das inúmeras espécies que viveram aqui no nosso país, na nossa pré-história. Mas será que todos os dinossauros já sumiram da face da Terra? Seria bem assustador, né? Você está andando e, de repente, um dinossauro. O que você faz? Nossa Senhora, eu ia ficar com bastante medo. Nossa, eu acho que seria o fim do mundo, porque senão os dinossauros ficariam um para um lado e para o outro, aí ia destruir tudo.